Música A Câmara Municipal sediou o maior encontro da região do setor imobiliário, promovido pelo Sindicato da Habitação do Estado, o SECOV. Na ocasião, temas como o panorama do mercado imobiliário e um novo Código de Processo Civil foram apresentados. Os palestrantes também falaram sobre o atual cenário político e econômico do Brasil. No momento em que tem muitas empresas querendo vender e poucos ainda querendo comprar, é um momento de grande oportunidade, em que aparecem negociações positivas, preços ainda convidativos, mas é um momento que vai acabar. Quando o ciclo da economia voltar a crescer, essas oportunidades devem acabar. Então o momento que a gente vive hoje é um momento muito oportuno para aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. Nós entendemos que a crise pela qual passamos, além de ser uma crise política, moral e ética, o setor privado foi atingido na confiança e na segurança. Então acho que com essa mudança política já é um alento para o setor para ele começar a caminhar para a sua normalidade. Tradicionalmente o mercado imobiliário, pela natureza da aquisição, pelo volume do investimento, ele é um mercado que sofre muito com a crise de confiança. Então é um mercado que é um dos primeiros a ser afetado na crise de confiança e um dos últimos a conseguir a recuperação. A partir do momento em que a população tem uma confiança no universo de médio prazo, a manutenção do seu emprego, um ganho de produtividade, um ganho salarial, ela vai investir em imóveis, que é um bem de primeira necessidade. Isso reaquece o mercado. Os vereadores estiveram presentes no evento e falaram sobre a importância de trazer assuntos como este para dentro da Câmara. É importante a Câmara Municipal estar presente para essa grande discussão, discutindo as grandes coisas que acontecem na cidade e a gente podendo participar da nossa opinião e da nossa sugestão. Isso quem ganha a cidade com a qualidade de vida e principalmente aquecendo a economia da cidade, que esse é um dos principais motivos desse fórum, desse debate organizado pelo SECOV aqui na Câmara Municipal. Agradeço o presidente que acolheu esse evento para que nós pudéssemos realmente estar participando e aprendendo um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Entender esse cenário.